Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão, hoje uma convidada pra lá de especial, é a segunda vez que ela vem aqui, pra mim é uma honra enorme ter ela aqui pela segunda vez, a doutora Andrea Fricks, porque assim, lá no início do podcast do Café com Leitão ela veio e com um assunto muito importante, ela falando sobre nutrição materno-infantil, sobre a importância da gente ter ali os primeiros dias, não só da mãe, mas da família, enfim, que a gente possa mudar uma geração com esse pensamento da importância da nutrição e ela veio aqui no podcast, quando o podcast estava começando e os assuntos também já ali viralizaram os cortes que a gente fez e então assim, eu quero deixar registrado aqui que fique guardado a emoção de ter aqui pela segunda vez e agora a gente com um podcast atingindo mais pessoas e tendo você aqui, muito obrigado. Obrigada Bernardo, fico muito feliz de fazer parte da sua história, a gente vive pelo propósito, a gente quer que o nosso conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, porque é um conteúdo que transforma vidas e eu me lembro que eu estava lá com você naquele início e que bom poder voltar e ver também o crescimento do seu trabalho com tanta dedicação, tanta responsabilidade quanto conteúdo de valor que você está oferecendo para todo mundo. É, porque não foi só assim o podcast cresceu não, o seu projeto também atingindo cada vez mais pessoas, né? E aí falando brevemente assim, porque tem muita gente chegando também no nosso podcast, muita gente acompanha, né? Como é que então começou, para a gente já iniciar, essa sua visão e por que que você teve essa percepção da importância da nutrição na questão infantil, ali os primeiros mil dias, essa época de ouro, né? Por que que é muito importante para a mamãe, para o papai, para as pessoas que estão ali cuidando, pensando em ter um filho, né? O que estão nessa fase, a nutrição. A nutrição é fundamental. Eu falo que quem inventou a nutrição foi Deus, então tá tudo certo. Eu falo, se quiser reclamar, tem que reclamar para ele, que foi ele que fez a gente assim. Mas a nutrição é fundamental. A minha história, ela se mistura com a nutrição materno-infantil, porque começou com a minha história pessoal, com a minha filha lá naquele primeiro podcast, a gente falou um pouco sobre isso. Mas, para quem está chegando aqui, eu era uma enfermeira de UTI neonatal, uma enfermeira que cuidava de crianças graves em UTIs neonatais e pediátricas e tive uma filha mal formada, com uma síndrome rara e eu fiz nutrição para tentar ajudar minha filha a sobreviver. Quando ela deixou meus braços para viver no meu coração, foi em 2010, eu estava na metade da faculdade e naquele momento, assim, parece que o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha uma UTI montada em casa para a Marina, ela viveu um ano, três meses e quinze dias e, de repente, eu já tinha perdido meu emprego injustamente, numa faculdade que eu dava aula, dois meses antes da Marina falecer, eu perdi tudo e a filha. E aí, só recapitulando isso, porque realmente esse amor que me traz aqui, né? Eu estava ali nos primeiros dias sem a filha e sem a UTI em casa, eu tinha já o meu filho Miguel, que na época tinha dois anos e meio, e meu marido, e um amor muito grande por eles, mas uma vida, assim, que parecia que estava meio sem sentido. Não só pela minha percepção de ter perdido a filha e o emprego, mas também pela tristeza, porque a mãe que perde um filho, esse luto é um luto que paralisa a gente. E aí, eu estava em cima da cama, meu marido chegou um dia em casa, acho que ali nas primeiras semanas, e eu falei para ele, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu já não tenho mais a filha que eu amo, eu não sei, assim, o que eu faço? Quando eu levantar da cama, eu faço o quê? Porque a minha rotina era, levantou da cama, é dieta na sonda, convulsão, febre, remédio. E aí, ele olhou nos meus olhos e falou, quantas Andréas e quantas Marinas estão passando pelo que você e a nossa filha passaram? Você vai levantar dessa cama, vai continuar a sua faculdade de nutrição, na época estava em período de férias, porque ela faleceu em julho, e vai ser a profissional que você procurou e não encontrou. Então, isso me devolveu um fôlego, acho que um fôlego ali de vida, Deus usou o meu marido como um anjo mesmo para me falar, me entregar essa mensagem, eu levantei da cama e fui, voltei para a faculdade. Ali, Bernardo, eu, é muito difícil, eu só estudava nutrição com o olhar da Marina. Nas primeiras aulas, eu estava fazendo uma disciplina que na época chamava Dietoterapia 2, em que a professora estava dando aula de desnutrição, e a minha filha morreu de um processo de desnutrição. A primeira foto que eu vi quando eu sentei lá, era uma foto de uma menina, mais ou menos na idade dela, desnutrida como ela estava. Eu me lembro que eu tive que me levantar e eu fui arrastando, assim, nas paredes para ir no banheiro, conseguir chorar, me recuperar e voltar. Mas esse amor começou aí, aí eu chego no ponto da nutrição. Eu entendi que se eu tinha sobrevivido e por muito tempo eu desejava morrer, não que eu pensasse em tirar a minha vida, mas eu pensava, ah, se Deus me levar eu vou encontrar a minha filha. Eu pensei assim, poxa, é um propósito para a minha vida. Deus começou a falar isso no meu ouvido, sabe? É um propósito para a sua vida. E aí, lá na faculdade, como eu já tinha, graças a Deus, perdido esse emprego, e aí me restou estudar, eu sempre fui apaixonada por estudar, sempre estudei muito, amo, eu disse, eu vou arregaçar as mangas. Só que eu só poderia ser nutricionista infantil, porque a minha missão na enfermagem também era cuidar de crianças, depois eu fiz essa residência médica, cuidando da minha filha ali por um ano e quatro meses, quase, e aí eu falei, eu vou ser nutricionista materno infantil. E logo fui me apaixonando pela nutrição materno infantil. Naquela época, Bernardo, era, pelo menos na faculdade que eu estudava, era a disciplina que mais reprovava. As pessoas não queriam fazer nutrição materno infantil. Até hoje, a nutrição esportiva, a nutrição estética atrai um público muito grande. Naquela época já era assim. E a nutrição materno infantil, todo mundo falava, ah, se você fizer isso, você vai passar fome. As minhas professoras diziam assim, se você fizer nutrição materno infantil, se você falar que vai atender exclusivamente esse público, você não vai ter dinheiro nem para pagar a secretária. Eu ouvi esse tipo de coisa. Só que eu já tinha uma visão. Eu tinha uma visão do meu chamado, do meu propósito, que era impactar outras Andréas e outras Marinas. E eu também tinha uma visão de que isso era um nicho de mercado, porque não é possível que dentro da nutrição as pessoas iam achar que você cuida de um idoso ou de um atleta como cuida de uma criança ou de um bebê. Então eu tive realmente uma visão, não do negócio, eu não imaginava que a gente estaria aqui um dia onde as coisas foram evoluindo. Mas eu imaginava que alguém precisava fazer esse trabalho. E eu estava disposta que fosse eu essa pessoa. E aí os mil dias vieram com muito estudo. Porque eu sempre gostei, logo eu entrei no mestrado, no doutorado em ciências fisiológicas na UFIS, e eu sempre gostei de estudar toda essa parte da epigenética, da programação metabólica, e eu fui aprendendo que tudo que acontece com a vida do ser humano, da fecundação até os dois anos, é decisivo. E aí nas minhas pesquisas eu fui vendo que não era só na fecundação, um tempo antes também. Por isso que no meu livro de nutrição materno infantil mais recente eu falo 1.100 dias, porque existe um preparo para engravidar, que não necessariamente são exatamente 100 dias como um número, é uma forma da gente falar isso. Mas eu fui entendendo, e o que a gente sabe hoje é que tudo que acontece nesse preparo ali dessa reta final para a gravidez, momento da fecundação até os dois anos, três anos importa, quatro anos importa, mas esse período é um período ouro do desenvolvimento humano. E a nutrição é a peça-chave de tudo isso. Então a ciência já comprovou isso há muito tempo, e a gente entende que esse é um período que a gente precisa investir por causa de todas as janelas de oportunidade que acontecem ali. É muito forte, tem também na internet, a pessoa pode acompanhar, tem você detalhando essa história sua, que é muito emocionante, você contando aqui com essa força, passa para a gente a superação, como você conseguiu e encontrou essa importância desse assunto. E aí também eu consigo, e fica assim, nossa, quando a pessoa vira para você e fala assim, não, mas olha, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui vai para outro ramo. E você com aquela coisa, não, mas peraí, tem uma coisa aqui que não está sendo dita e que é muito importante. Então tinha uma questão assim de estar fazendo algo, tinha um certo receio, medo, alguma coisa que você passou assim, porque você estava indo para um campo que tinha pessoas falando que não davam dinheiro e que não precisava. Mas hoje em dia a gente sabe que precisa e que é muito importante e que é rentável para quem quiser trabalhar. Então, nesse momento, teve algum momento de receio, de medo, de mudança? Não, foi assim, vou forte ali, vou firme ali no meu propósito. Eu não tive medo, não me lembro de medo, nunca, nunca pensei em desistir, nunca pensei em mudar o rumo. Depois a gente vai falar desse crescimento como um todo, mas já passei muitas situações muito difíceis em que eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir suportar esse processo aqui? Mas nunca pensei em desistir e lá nessa época eu não tinha medo. Eu me lembro quando eu fiz o consultório que eu quis fazer e eu não tinha nem dinheiro nessa época, porque eu tinha perdido o emprego antes e eu fui usando as minhas economias ali. Então, quando eu investi no meu primeiro consultório e um consultório lindo, convidei uma artista, fiz um quadro, meu marido falava assim, meu Deus, olha, fulano, ele é médico dessa área, conhece muita gente, fulano, nutricionista, falou que você está ficando doida, que você não pode. Eu nunca duvidei, eu nunca tive medo. Eu investi pessoalmente todo o dinheiro do meu trabalho no próprio trabalho pelo menos dois, talvez três anos. Então, eu ia sete ou oito congressos por ano, uma pessoa que não tinha dinheiro para isso, não era ainda tão rentável. Mas eu nunca duvidei. E hoje eu posso falar e eu falo isso não como uma questão de soberba ou orgulho, mas como uma questão de uma prova social. Eu tenho uma prova social de que eu sou uma pessoa próspera, que todo o dinheiro que eu tenho na minha vida, na minha carreira, na minha empresa, todos os empregos que eu gero, vem desse projeto que muitas pessoas falaram que eu não teria dinheiro nem para pagar uma secretária. Eu fiz, Bernardo. E aí o papo aqui rende, tá, Brasil? É sobre isso. A gente está aqui para isso, porque hoje eu uso justamente para você falar à vontade e ficar bom. Pode falar. Eu tinha um sonho de infância que se mistura também à minha história, que era ter a minha casa, o meu apartamento com a minha cara. Eu morei em República nove anos, então quem mora em República sabe sobre isso. Eu vim de uma cidade do interior, eu sou de Minas, de Aimorés, uma cidade bem pequenininha do interior de Minas, divisa com o Espírito Santo, mas um sonho meu era poder fazer a minha casa do jeito que eu queria. E eu, na pandemia, muita gente reformou, enfim, e o meu marido é médico, um médico muito bem sucedido, um homem maravilhoso, nós somos muito felizes, graças a Deus estamos casados há quase 18 anos, e não era um sonho dele reformar, ele estava em outro momento da vida dele, e era um sonho meu. E eu me lembro que eu disse para ele assim, eu quero reformar esse apartamento, o apartamento onde a gente mora, e com o meu dinheiro, eu quero me realizar fazendo o apartamento do jeito que eu quero, e eu quero presentear também a minha família, vocês, porque vocês fazem parte de tudo isso. E ele disse assim, olha, eu não vou dar um real, porque não é meu sonho, estou em outro momento, eu quero investir em outras coisas, para mim não é um valor hoje, você falar, ai, vou fazer a casa toda cheia de laca, enfim, mas eu vou te apoiar. Você tem condição de fazer, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar nessa organização, e pode fazer. E eu fiz o apartamento, e eu fiz do jeito que eu queria. Eu, olha, nem imaginava contar isso aqui, Brasil, vocês segurem aí, talvez essa palavra vai abençoar alguém. E não estou falando isso sobre uma questão de homem e mulher, a gente tem um casamento maravilhoso. Eu acho que o homem e a mulher podem ter uma relação com o dinheiro, junto ou separado, que seja, cada um sabe a realidade da sua família. Mas nesse momento eu disse pra ele, eu quero realizar esse sonho com o meu dinheiro, eu sei que Deus tem isso pra mim, e eu também quero presentear a vocês, e eu vou fazer a casa do jeito que eu quero. E eu fiz, e ele dizia, não coloca banheira, eu quero banheira. Eu disse assim, eu quero uma cascata de água na minha varanda, porque eu quero trabalhar de casa e poder ouvir essa água caindo. E eu fiz tudo. Deus honrou o meu trabalho, e eu tenho muita alegria em falar isso, e eu posso contar aqui, porque nas redes sociais todo mundo acompanha, né, geralmente eu estou de casa gravando e postando, e ontem, ontem, uma nutricionista falou pra mim assim, olha isso como é forte, né, não é só sobre uma laca ou uma banheira, não é. Nós não estamos falando aqui de uma coisa supérflua, ou uma bobagem, ou um capricho de uma mulher. A gente está falando de uma história de uma menina que veio do interior, que estudou em escolas públicas a vida inteira, que passou, enfrentou este preconceito social por ter casado com ela sendo enfermeira, um marido médico, 22 anos mais velho, e que de repente essa menina diz assim, eu vou te presentear, vou presentear a minha casa, e eu vou fazer o que eu sonhei. E aí ontem, uma nutricionista me mandou um direct, eu tinha montado a árvore de Natal, e ela respondeu meus stories assim, todas as vezes que eu vejo a sua casa, eu acredito que eu também vou conseguir realizar esse sonho. Então é sobre inspirar pessoas, e olha como o mundo dá voltas. Eu perdi o emprego, justamente, eu ouvi muitos nãos, e hoje eu posso realizar esse outro sonho, de uma forma completamente independente, financeira, e dizer assim, eu posso, você pode também. É sobre isso. Não, é importante frisar aqui que ela não quis falar em detalhes como é que foi a questão que ela foi mandada embora do emprego, mas está no episódio passado, mas eu vou brevemente contar aqui, porque foi uma coisa muito injusta, no momento mais difícil da vida dela, uma pessoa, uma gestora da empresa, falou assim, não, pode ir, não quero você. Então sim, sentiu ali desamparada, então isso é para mostrar as dificuldades, o deserto que ela estava passando, mas a superação, então quando a gente fala que conta com felicidade da prosperidade, é importante mostrar o que você estava passando, uma questão muito difícil, no momento mais difícil ali, onde a gente achava que pessoas iam ser empáticas com você, mas não foram. Mas então, quando você está ali mostrando que você também pode, está mostrando para pessoas assim, olha, independente do que você está passando, calma, respira, fé, trabalha, que você tem possibilidade de você conquistar tudo que você imagina, assim. Então eu acho que isso é muito forte, porque assim, eu falo porque como você veio no meu podcast, eu me sinto à vontade. Pode falar. Como você transformou também o meu podcast, falando isso e as suas falas, você fala assim, peraí, eu também vou aplicar isso no meu trabalho, no meu dia a dia. E assim, como é que veio, então, o primeiro livro foi o livro que você contando a sua história e que também foi um livro que ali já te começou esse trabalho ali na internet, você começou lá atrás com essa força de pegar uma câmera, um celular e se gravar. Isso aí também acho que a gente nem falou muito no outro, mas assim, como é que surgiu isso? Porque não era comum, quando você começou a gravar, a postar o conteúdo na internet, da onde que veio essa ideia, assim, de também que as pessoas podiam falar assim, olha, isso não dá dinheiro e você ainda, numa época que não era comum ter um canal, ter um Instagram, nem tinha assim, né? Tava começando tudo e você também quis colocar na internet o seu conteúdo. É verdade, é verdade. Meu primeiro livro é o livro que eu conto a história da Marina, que é esse Quando o Sol Me Tocou. No meu YouTube tem esse documentário, como você falou. Foi em 2013 que eu comecei ali na internet. Eu tive... Eu tive... Eu sou uma comunicadora, eu gosto de falar, deu pra perceber, né? Eu gosto, eu sempre... Eu era criança, eu sabia que eu ia trabalhar com criança e ensinando, falando e aquela época, todo mundo queria ser apresentadora, ou a Xuxa, ou a Paquita, eu não queria ser Paquita, não. Eu queria ser a própria Xuxa. E microfone na mão, cabo de vassoura, lá em Amoré. Então, esse é um talento meu. Acho que o meu maior talento é essa comunicação. É um dom, um talento. Mas, eu sempre quis ajudar também as pessoas. E como eu tinha essa palavra de... Aconteceu com a Marina, aconteceu com você, você pode ajudar outras mães. Mas, eu vi na internet esse canal. Eu comecei com o Instagram ali. Eu tive o Davi em 2012. Provavelmente, final de 2012, ali, eu tava criando o meu Instagram. O Facebook, na época, era mais forte. E eu compartilhava meu dia a dia de manhã, assim. E aí, naquela época, eu vi... Eu acho que já em 2013... Lancei esse livro em 2013. Nessa época, o meu arroba era Andréia Frix. Só que eu vi alguém que tinha um Instagram. Não era nutricionista. Acho que ela era dentista, que era minha dentista. Minha primeira dentista, algo assim. E eu falei, que legal. Ela é uma dentista. Ela tem esse arroba. E ela dá dica pras mães. E eu não conhecia nutricionista ou pediatra. Então, não tinha realmente que fizesse isso. E eu falei assim, eu vou pegar o meu arroba, que é Andréia Frix. E aí, eu me lembro que eu já tinha esse consultório. E uma mãe, um dia, chegou perto de mim, no consultório. E falou assim, ah, doutora, porque meu filho tem refluxo. Então, ele não pode comer. Isso que tem a cor tal, isso que tem a cor. E eu falei, nossa, mas de onde você tirou isso? Ah, do Instagram da mãe do menino, que tem refluxo. Eu falei, opa. Tem alguém na internet dando dica pra essa mãe. E não sou eu. Tem um conteúdo sendo transmitido de uma mãe pra outra mãe. Que precisa de um profissional fazer. E do fundo do meu coração, Bernardo. Eu fiz pra ajudar as mães. Eu peguei o meu. Essa sempre foi a minha primeira motivação. Eu acho que a gente pode, deve fazer. Eu ensino isso pros meus mentorados. Hoje eu sou mentora de nutricionistas e médicos. Eu ensino pra eles que a gente pode fazer boas ações, caridade. Mas que a gente também tem que saber cobrar pelo nosso trabalho, enfim. Mas a primeira motivação do meu coração, quando eu criei o meu Instagram, foi ajudar as mães. E de fato, sempre com aquela fala do meu marido por trás. Poxa, você vai ajudar outras Andréas, outras Marinas. E eu pensava assim, talvez uma mãe... Eu sempre atendi particular desde o início da minha carreira. Claro que inicialmente com valor muito mais acessível. Então isso foi escalonando na minha vida, na minha carreira. Mas eu me lembro que eu pensava assim, poxa, nem toda mãe vai poder vir aqui. Nem toda mãe vai poder pagar uma consulta. Mas eu posso ajudar a mãe que não pode me pagar. Então eu fiz o Instagram para isso. Aí eu mudei de arroba Andréia Fricks para nutricionista materno-infantil, que é o que eu era. E aí, naquela época que tudo era muito mais orgânico que hoje, você ia lá e você comenta num post de alguém. Aquela mãe falou, nossa, existe uma nutricionista materno-infantil? Porque elas não sabiam nem que existiam. E daí começavam a me seguir. E aí eu tive um grande app nessa história, que foi quando a Angélica começou a me seguir. Eu não sei se eu contei isso no outro podcast, talvez não. Mas eu lembro que eu estava muito no início e eu dava dicas muito simples, sabe? Olha, já existe na cidade a aveia sem contaminação por glúten, para as crianças celíacas. Coisas muito simples e que fazem muita diferença. E aí eu me lembro que um dia eu estava comemorando aniversário de casamento com meu marido. Eu devia ter ele mil, dois mil seguidores, talvez. E eu estava em pedra azul. Eu me lembro como se fosse hoje. E de repente eu abri o Instagram, mil começaram a seguir, dois mil começaram a seguir. Hoje nem é assim mais. Mesmo quando uma celebridade começa a seguir, não existe esse fluxo assim mais. Mas naquela época existia. E eu falei, gente, eu fiquei com medo. Eu fechei o Instagram e falei assim, eu acho que isso é vírus. Aconteceu alguma coisa. Por que o meu Instagram está rodando? Está rodando. E aí uma seguidora falou assim, olha fulana, segue essa doutora, que ela é tão famosa, que até a Angélica do Hulk segue ela. Olha só. E aí? Falei assim, Angélica do Hulk. E comecei a puxar, puxar o histórico ali. De repente eu vi que a Angélica começou a me seguir. Ela segue até hoje. A gente já falou algumas vezes por direct. Aquilo me assustou um pouco. Mas ao mesmo tempo falou assim, cara, que coisa, que ferramenta poderosa é essa, né? Como é que pode? Eu fui fã dela a vida inteira e de repente ela começou a seguir porque ela é mãe. Uma pessoa que é super cuidadosa com a alimentação, a família. E de repente ela se identificou. E falei, cara, esse negócio pode ser muito mais do que eu estou pensando. Não em termos de um negócio, mas em termos de alcançar mais mães. E aí eu fui investindo nisso. Eu gosto. Eu até hoje eu cuido das redes. Eu sempre gostei. Eu gosto de escrever. Eu sou uma escritora. Eu gosto de fazer as artes, né? Naquela época. E eu estava fazendo mestrado, fazendo experimentos na UFIS. Então eu me lembro que os experimentos às vezes tinham oito, nove horas de experimentos. Mas eu tinha intervalos. Então naqueles intervalos eu fazia post. Nossa, então bem trabalhoso mesmo. É uma dedicação braçal. Eu estava lá fazendo uma cirurgia cardíaca. Fazendo todo um trabalho que eu estava fazendo ali. E de repente, num modelo animal que a gente tratava na época, doente. E de repente eu tinha 30 minutos para aquela artéria, a horta, ficar ali em repouso. Nesses 30 minutos eu abria e fazia post. Então é um trabalho. A gente vê hoje... Tem gente que quer pegar carona, né? Na sua rede. A pessoa não tem ideia do que você já passou. Mas eu comecei em 2013 dessa forma. Foi crescendo rapidamente até então. Chegou um momento... Mas eu nunca me deslumbrei com isso. Eu nunca quis ser só uma pessoa da internet. Eu sempre quis ser a cientista, a clínica, por muita seriedade. Então, não que a internet por si não seja. Mas eu não queria só ser a pessoa famosa da internet. Eu queria ter ciência. Daí eu fiz o mestrado, doutorado. E publiquei livros, artigos em revistas internacionais. E esse trabalho... Me tornei palestrante. Esse trabalho foi ficando ali. E aí o meu nome... Porque mesmo naquela época, que era arroba nutricionista materno infantil, aí foram surgindo outros. Nutricionista, underline, nutre, não sei o quê. Porque... Então... E médicos também. Enfim, eu acho bom isso, inclusive. Aí eu falei assim... Olha, o meu nome... Eu sempre colocava a hashtag com o meu nome. Porque eu pensava... A pessoa fala nutrimaterno infantil, mas ela tem que saber quem eu sou. E o meu nome é a minha identidade. Eu tenho um nome. Então, eu sempre tive cuidado de pôr o meu nome. Só que chegou um momento que eu percebi que o meu nome estava mais forte que esse codinome. E aí eu tive um passo de ousadia e fé. E troquei o codinome pelo meu nome. Peguei o arroba andréia frix. Tenho esse nutricionista materno infantil guardado até hoje. E fui me posicionando como o nome, a marca, Andréia Frix. E estamos aí, né? Você contou também uma coisa muito interessante. Que são conteúdos ali que estão na internet. Que já facilitam e dão um caminho muito grande com as informações que você coloca ali. Mesmo que a pessoa não tenha... Não consegue marcar com você uma consulta, é de outro lugar. Assim como você estava viajando para fora do país. Chegou uma família, uma mãe agradecendo você. Porque através do seu conteúdo, né? Conseguiu fazer todo um trabalho com a família. Ela estava nos Estados Unidos, né? Porque lá a consulta é muito cara, o acesso não é tão simples, né? Enfim, ela veio e tem essa história. Então, assim, a importância que tem ali. Que está atingindo gente que a gente não tem ideia, mas que está utilizando da maneira correta ali. Colocando em prática, né? O alcance das redes sociais é uma coisa... É uma coisa... Eu acho que por mais que eu seja uma pessoa dessa área e goste muito disso, a gente nem tem essa noção. Essa mãe foi em Orlando, num shopping. Ela correu atrás de mim. E ela, deixa eu tirar uma foto e todo mundo achando que eu era uma celebridade. E de repente ela disse, não, porque eu... Essas duas meninas, ela queria tirar foto minha com as meninas. E as meninas estavam nem sabendo de nada. Essas duas meninas eu criei aqui nos Estados Unidos com as suas dicas. Com as suas orientações. Eu consumo todo o seu conteúdo e eu criei essas meninas. É muito forte isso. Eu, uma vez também, eu estava no mestrado, chegando na UFIS. E eu me lembro que aquilo tocou muito o meu coração. Aí, nessa época, já tinha os stories. Porque passamos por várias... Quando os stories vieram, aí pronto. Eu falei, agora eu vou nadar de braçada nesse negócio. Porque eu sou uma comunicadora, eu gosto de falar. Meu post nunca foi uma mentira. Sempre foi escrito por mim. A gente sabe que tem muita coisa na internet também. Mas um dia eu estava, assim, muito cansada. Cansada de tudo, assim. Do mestrado, dos experimentos, das redes, de tudo. E eu abri o meu Instagram no carro, na hora que eu estava indo embora. E eu li um direct, assim, que até hoje me emociona. Uma seguidora que eu não tenho nem ideia de quem seja. Ela falou assim, olha, eu queria que você soubesse que eu tenho uma depressão profunda. E todos os dias eu só levanto da minha cama, depois que eu escuto o seu Bom Dia Brasil. Depois que eu vejo o seu café. Aquilo me tocou, assim, muito forte. Porque naquele dia eu não estava com vontade. É muito raro eu não ter vontade de estar na internet. Mas naquele dia eu não estava. E eu fiquei pensando, gente, como a gente pode ser útil para alguém. Como mesmo a gente, num dia mais difícil, a gente pode entregar uma palavra que, às vezes, vai ser cura para alguém. É muito forte. E eu falei, eu tenho que estar nesse lugar. Eu tenho que levar essa palavra. É mais do que falar da nutrição. É falar da vida, da fé. E também, a minha vida é esse exemplo. Assim, ó, eu não morri. Esse sofrimento não vai te matar também. A não ser que você se entregue. Se você não se entregar, esse sofrimento não vai te matar. E aí, dando sequência, assim, qual foi o próximo livro que você escreveu? Foi o de 2019. Que quando é muito importante. Um livro que a gente precisa... Vamos entrar nesse assunto, né? Para que a gente possa ter noção de que... A gente está falando de coisas que vão impactar não só a nossa vida, mas gerações. Gerações. Então, que é a questão do plástico. Como é que foi essa descoberta? Como é que foi esse estudo? Que momento que você... Peraí, tem uma coisa aqui muito importante. Que a gente está falando... A gente está em 2023. Não sei quando você vai assistir esse episódio, mas assim... 2024, agora. 2024, 2025. Então, para 2025. Isso, em 2019, você já falava sobre isso. Então, em que momento ali que você conseguiu observar a importância de atentar para esse assunto na questão do plástico na nossa saúde? O plástico veio na minha vida através dos meus estudos no mestrado e doutorado. Os meus livros foram assim. Primeiro, eu escrevi o da Marina, em 2013. Depois, eu lancei o meu primeiro livro de nutrição materno-infantil, em 2017. Também lancei em São Paulo. Foi um lançamento maravilhoso. Alcançou muitas pessoas. Depois, eu escrevi o livro Epidemia do Plástico. Depois, eu relancei o livro de nutrição materno-infantil, que é o mais recente. Já bem mais completo, mais atualizado. E, neste meio, também escrevi um livro de pediatria com dois colegas médicos. Uma pediatra e um médico da área geral. E a gente tem um outro livro de pediatria para profissionais também, que é muito interessante. O plástico veio, na verdade, por causa dos disruptores endócrinos, que vieram por causa do bisfenol A, que foi o meu objeto de estudo no doutorado. Então, eu queria estudar contaminação ambiental. Eu já tinha em mente muitas questões endócrinas dos disruptores endócrinos, como o nome próprio fala, que agem como hormônios no nosso corpo. Então, são partículas muito pequenas, mas esses disruptores, eles agem como o estrogênio, o hormônio mais predominantemente feminino, né? O hormônio conhecido como hormônio feminino. E o bisfenol, eu estudei no doutorado. Então, no doutorado, nós mostramos o efeito, os efeitos do bisfenol A cardiovasculares. Porque, até então, a gente já sabia, muito consagrado na literatura, os efeitos endócrinos. Mas os metabólicos, no sentido cardiovasculares, a gente ainda não tinha nenhuma comprovação. E eu fui a primeira pesquisadora a comprovar. Na época, eu usei também o kefir do leite. Então, eu mostrei que o bisfenol A, ele leva à alteração do DNA da célula da horta e uma série de questões metabólicas. Mas que o kefir também minimiza isso. Como eu estava estudando o bisfenol A, e aí, o bisfenol A é um. Mas a gente tem outros milhares e milhares e milhares de moléculas e disruptoras que estão aqui no ar, porque a gente tem o fator poluição, mas que estão nos cosméticos, que estão nos agrotóxicos, que estão na tinta, na janela do avião. Então, é uma coisa universal. Lá, eu, pra gente se imagina, fazer um doutorado na UFES, a pessoa tem que lutar muito, estudar muito e ler muitos artigos. E eu li muitos artigos. E aí, eu decidi compilar todo esse estudo em um livro. Então, além das publicações que eu fiz como pesquisadora da UFES, eu fiz esse livro, que é Epidemia do Plástico, bisfenol A, você precisa saber. Então, eu dou o foco no bisfenol, mas eu falo de todos os disruptores e eu extrapolo para os plásticos. Porque o resumo disso tudo, Bernardo, é nós estamos colhendo, mas principalmente os nossos filhos estão colhendo e os nossos netos irão colher, aquilo que a gente está fazendo com o ambiente. Então, eu falo desde a questão do plástico, do lixo, de não reciclar, quanto eu fui pesquisando ali outros mecanismos, outras formas, e cheguei também nos microplásticos, que hoje estão começando a ser mais falados aí, tanto em termos de publicação, quanto na mídia. É um livro disruptivo, é um livro pioneiro, incrível isso, né? Deus me deu essa inspiração, o que eu quis foi inicialmente. Não vou desperdiçar tudo isso que eu estou estudando. E uma característica muito forte minha, eu trabalho muito com o profissional. O profissional me segue desde o início, e eu acho que isso é multiplicador, há uma intencionalidade nisso, mas eu sempre traduzi tudo numa linguagem que a mãe entenda. Todos os meus livros, parece que a gente está batendo um papo. Talvez por essa minha veia comunicadora, mas talvez também porque eu penso, o que adianta a ciência? O que adianta eu ser uma grande cientista se a comunidade não tem acesso ao que eu publiquei? É preciso, isso é fazer a diferença nessa geração. Opa, eu estou aqui estudando, mas essa mãe precisa saber. E aí eu vou traduzindo isso nesse livro que é desbravador. O que tem nesse livro, a ciência está começando a comprovar na prática, em detalhamentos, e a mídia está começando a falar. Eu falo, quem lê esse livro hoje já está à frente 5, 10 anos do que a gente vai ver nos próximos aí, sem dúvidas. É, você fala de coisas que é isso mesmo, para quem é profissional da área da saúde e para quem não é, né? A gente que tem, e a gente consegue compreender e absorver a importância desse cuidado. Desde que você falou assim, olha, a nota fiscal que você pega no banco, saber que tem países que estão assim, que é, nossa, mas será que é muito cuidado? Não, mas olha só, é um estudo, né? Esse da nota fiscal é impressionante, né? Porque está ali em contato, né? Então, assim, são os pequenos cuidados que, assim, a gente fala que, assim, se a gente for somando no dia a dia, tudo que a gente vai deixando, não, deixa isso, deixa aquilo, no acúmulo você está adoecendo, adoecendo gerações, né? Esse da nota fiscal eu achei impressionante. É incrível, papel térmico, que vai aí, grande parte da nota fiscal. Então, para quem não sabe ou não leu ainda, é o que eu mostro aqui no livro, que não é só o bisfenol A. O bisfenol A é o mais estudado, mas existe o S, o AF e vários outros tipos de bisfenóis. Hoje a gente fala de bisfenóis, eu sou uma das primeiras também a publicar isso. E o bisfenol S, por exemplo, e aí qual é o perigo? Porque você tem o A muito estudado, mas você tem todos esses outros que começaram a ser estudados depois dele e que tem um potencial metabólico, hormonal, às vezes até maior que ele. Só que eles não são falados porque não são estudados. Talvez você compre um plástico BPA-free, mais caro, mas ele tem outros tipos de bisfenóis. E o papel térmico é também isso, porque aquela poeirinha quente do papel térmico, que às vezes você pega numa academia para treinar, para ver o treino, ou numa nota fiscal, enfim, ela tem aquela sujeirinha, é um tipo de bisfenol, em grande parte um bisfenol S, que também tem toda essa questão. E os disruptores endócrinos, eles são lipofílicos, eles gostam de gordura. Então, se você passa um creme na mão, por exemplo, e aí você pega aquilo, você tem uma absorção ainda maior. Tem países que quem trabalha em banco, por exemplo, eles usam um tipo de luva específico para se proteger. Só que olha a cascata de tudo isso na comunidade, na população mundial. E aí você fala, e você falou muito bem, acho que você é um bom leitor, e que bom, que assim, tem gente que fala, não, mas são micropartículas, são doses permitidas pelo FDA, pela Anvisa, isso a gente ouve muito, muito das pessoas o tempo inteiro, não, mas isso é permitido, essa dose desse agrotóxico, essa dose desse disruptor. Mas eu mostro no livro, eu publico isso, que a verdade é que essas micro doses, essas pequenas doses de milhares de questões, e substâncias que a gente está exposto o tempo todo, essas micro doses, elas se acumulam sim, porque você não é exposto a uma, o plástico está em todo lugar, nos brinquedos das crianças. Tem artigo, tem um artigo que eu mostro nesse livro, que é muito interessante, que mostra o nível de bisfenol A na urina da pessoa que tem câncer antes de uma internação numa UTI e depois, porque tudo que ela é submetida na UTI está no plástico, o soro, o catéter, a punção venosa, tudo isso passa pelo plástico e a pessoa sai de alta com um nível muito maior do que ela entrou. É uma questão ambiental, social, a gente precisa falar, a gente precisa gritar isso. A gente vai viver neurótico numa bolha? Não, mas nós precisamos entender que isso existe, é real, o que eu posso fazer, porque tem medidas que sim, a gente pode fazer, e principalmente, que é o que eu publico lá, se você está num período ouro, você tem que tomar um cuidado redobrado. Eu costumo brincar com os meus alunos assim, Ah, você acha que deve pôr a grávida numa bolha? Eu falo, com certeza. E não deve ser uma bolha estéreo, nem pode ser de plástico, tem que ser uma bolha com micro-organismos do bem, em que ela não passe estresse, que ela seja muito bem cuidada, porque nós estamos bombardeando as próximas gerações. Então, essa exposição aos plásticos, aos microplásticos, isso está deixando um rastro de doenças, e a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, é exatamente isso que a gente fala, da questão de, nossa, eu vou viver num mundo ideal, não, a gente está trabalhando para viver nesse mundo ideal, mas a gente precisa trabalhar para chegar nesse mundo ideal, porque entra na alimentação, a gente teve o nosso corte aqui da lancheira que viralizou, nesse sentido de que, como a pessoa já tem todo um conhecimento, faz em casa, um cuidado com a criança, com o bebê, mas aí tem a questão dos avós, dos familiares, dos amigos, a escola, eu acho que um assunto muito importante que a gente precisa conversar e trazer é a questão da escola, porque é um período onde a criança passa mais tempo ali, depois do seu lar, ela vai para a escola, e é onde ela recebe todos os estímulos, e a gente se preocupa sobre a melhor escola, a minha educação, se é bilingue, se não é, mas e a alimentação dessa criança, porque isso vai impactar no aprendizado dela, na saúde, né, eu estou falando aqui, mas é por aí, não é isso? A gente tem pouca percepção, ou pouca preocupação na hora de cobrar uma alimentação saudável na escola, né? Exatamente, eu acho que isso está nas mãos dos pais, dos profissionais da saúde, eu costumo falar com os meus alunos, assim, a gente, meus alunos são médicos e nutricionistas, e outros profissionais da saúde que estão chegando para esse movimento, farmacêuticos, enfermeiros, mas a gente brinca, assim, que a gente vive num mundo cor-de-rosa, no sentido, assim, ali entre nós, está todo mundo falando a mesma língua, e hoje a gente conseguiu, graças, não só aos meus livros, mas todo esse avanço das redes sociais e de todos esses profissionais que vieram depois que estão vindo para esse movimento, porque hoje eles são, eu brinco assim, tem dia que eu falo assim, que bom que determinado assunto, às vezes eu não preciso nem falar, porque meus alunos estão todos aí falando, e são milhares, isso é muito bom para mim, para todo mundo, então, isso alcançou as pessoas, e esses mil dias, eles estão ganhando, graças a Deus, força, então, hoje a gente tem muitas mães já, que elas sabem que não vão dar açúcar até os dois anos, elas estão nesse movimento, tem muita gente que ainda está à margem disso, mas porque realmente não quer aprender isso, mas para quem quer, esse conhecimento está muito acessível, só que eu costumo dizer, Bernardo, que a gente sente esse mundo cor-de-rosa até o filho entrar na escola, porque na hora que ele entrar na escola, a realidade lá fora é gritante, é chocante, dói em você, e você às vezes fala, cara, como eu consegui manter isso aqui, e agora o que eu faço com ele nessa escola, com todas as lancheiras dos vizinhos, com doce, com açúcar, com bala, essa é a realidade das escolas, é muito triste, eu costumo dizer, Bernardo, que hoje só é completamente leigo no assunto, quem quer, porque assim, o acesso à informação de qualidade está para todo mundo, mas, é óbvio que você não vai ser um expert, nem precisa ser, mas uma noção básica, se eu quiser saber um pouco como trocar um pneu, eu vou achar um vídeo, no YouTube, se eu quiser saber o que eu posso comer, o que eu não posso comer, as pessoas estão, é gratuito, esse meu conteúdo nas redes é gratuito, então, e tem muitas pessoas que fazem, mas tem gente que não quer saber, muitas vezes, e eu não estou falando com o dedo apontado, porque muitas vezes, porque é uma dor dele, é uma dor dela, a família não é saudável, para a gente falar de criança, a gente tem que passar pela família, uma família onde o pai, tem péssimos hábitos alimentares, a mãe tem péssimos hábitos alimentares, e há toda uma, uma perpetuação de hábitos ruins, até um comer emocional, que é muito comum hoje também, a gente precisa olhar para as pessoas com amor, mas todos os vícios emocionais, que são ali, supridos de alguma forma, pelo excesso de açúcar, pelo refrigerante, pelo fast food, ou pela loucura mesmo, de nem conversar, está cada um na tela, as famílias estão desfuncionais, mas, meu Deus, e essa criança? O que vai ser dessa criança, nesse meio? Então, os pais estão precisando acordar, e a escola é isso, eu acho que hoje, qual o movimento que eu oriento nas minhas redes, e para os meus alunos? Você vai escolher a escola do seu filho, ou você é um pediatra, e cuida de uma mãe, que vai pôr um filho na escola, da mesma forma, como ele olha a qualidade do ensino, ele tem que olhar, como a escola enxerga a alimentação, e a nutrição, qual o valor, o que que vende nessa cantina, o nosso poder hoje, de barganha, é exatamente dizer assim, olha, eu escolho essa escola, por vários critérios, inclusive, pela forma como é vista a alimentação, o que acontece, é que muitas escolas, também, ou estão acomodadas, ou estão cegas, ou não querem enxergar, e que também entendem, que aquelas famílias, em que delegam para a escola, esse poder de dar o biscoitinho, porque a criança em casa, só come aquele biscoitinho, porque já está seletivo, ou de um processo, de uma alimentação, completamente ruim, completamente fora dos padrões, de uma alimentação saudável, ele também quer manter, essa clientela, e aí eu falo, quando a gente começar, a ter uma voz mais alta, e gritar assim, olha, para mim é um valor, quanto é a mensalidade, como é o ensino, a localização, por causa do trânsito, mas eu também quero saber, qual a visão de vocês, eu acho que o mercado, vai mudar, quando isso acontecer, então eu preciso de paz, posicionados, e profissionais da saúde, que alertem esses pais, para esse posicionamento, é um valor, e a escola é muito importante, porque a criança vai crescendo, ela quer comer o que o colega come, para o bem, para o mal, a criança e fala assim, nossa, mas só eu estou levando frutas, só eu estou levando esse tipo, todo mundo está levando biscoito, todo mundo está levando o todinho, o chocolatado, e aí você fica assim, mas espera aí, essa escola também não está protegendo, a pessoa que está querendo, ter uma alimentação saudável, não tem um, não pode fazer uma palestra, chamar um profissional, um profissional para ir lá, falar para os pais, da importância, enfim, para que comece a despertar, porque a gente sabe, que a pessoa já vive nessa rotina, então aquilo ali, ele às vezes não quis, ter esse hábito, chegar nesse conhecimento, mas espera aí, se a escola quer um local, de convívio, de aprendizado, de formação, de pensamento crítico, por que que também não vai formar o pensamento crítico, em cima da alimentação? Exatamente. Para a gente poder depois, estar aí com as crianças, passando por muitos problemas, inflamatórios, enfim, de obesidade infantil, gravíssimos, por conta de uma coisa que é negligenciada ali, que é deixado de lado, depois a gente fala sobre isso, primeiro, aqui é bilingue, o sino é esse, não sei o que, mas e a alimentação, porque também vai facilitar, na hora do aprendizado, né? Com certeza, essa é uma visão também distorcida, de dizer assim, quantas crianças eu recebo no meu consultório, crianças que não se concentram, e quando você vai ver a alimentação delas em casa, elas já estão sendo, tomando medicamento para concentração, ou o pediatra encaminhou, ou a escola encaminhou, e essa criança chega, mas a alimentação dela é péssima, ela come corante e açúcar o dia todo, e farinha branca, o dia todo, e tomando remédio para se concentrar, na verdade, como uma medida de saúde pública, é muito melhor a gente incentivar o aleitamento materno, é muito melhor a gente incentivar uma alimentação adequada nos primeiros anos de vida, é muito melhor a gente incentivar uma alimentação adequada na escola, a criança precisa estar concentrada, a criança precisa estar alerta, a criança precisa estar ativa, com saúde, e de repente, ela está lá cansada, e vai para um médico, a escola encaminhando, e ela está fazendo uma hipoglicemia, porque ela acorda, come um pão branco, com uma manteiga, um achocolatado, ou um pão com aquela pastinha doce lá, açucarada, e um achocolatado com açúcar, e vai para a escola, e é muito provável que ela se sinta mal na escola, porque ela faz um pico de hiperglicemia, depois ela faz uma hipoglicemia, então ela vai ficar sonolenta, e aí, olha o desdobramento disso, Bernardo, a minha pergunta é, o que esse dono dessa escola come? O que esse professor come? A humanidade precisa acordar para isso, todos nós, e talvez até para reconhecer assim, olha, não foi assim a minha vida, eu não tinha esses conhecimentos, mas eu entendi que eu posso fazer diferente daqui para frente, e proporcionar isso para os alunos, medidas de incentivo, as crianças estudam sobre alimentação saudável hoje, então, por que não incentivar a lancheira saudável? Por que não fazer um movimento, como você falou, chamar nutricionistas, médicos que têm essa visão juntos ali? Olha, essa é uma medida que a população toda precisa. Olha, é raro uma escola, pelo que eu tenho pouco tempo de experiência, mas ter passado e convidado os pais para uma discussão sobre alimentação, é sempre sobre, né, vai passar no vestibular, no Enem, mas essa questão da alimentação, da cuidar do saúde, do bem-estar, não tem, é raro, raro a escola que faz esse convite para essa reflexão, para esse ensinamento assim. Eu comecei, aqui, na nossa entrevista, falando sobre a questão que foi Deus que fez a nutrição dessa forma, e é verdade, a nutrição foi Deus que fez, desde o primeiro homem que se alimentou para viver, e todos nós estamos vindo ali, é como se Deus fez assim, você comprar uma Ferrari, você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, você vai colocar qualquer combustível nela? Você não vai pagar um seguro para ela? Quando ela tiver qualquer problema, você vai levar na esquina, ou você vai no lugar certo, fazer a coisa certa? O nosso corpo é a Ferrari que Deus colocou na nossa mão, e olha, muito além do que você falou aí, aí você vê as escolas pensando em mil atividades para as crianças, mas ninguém está pensando no poder da nutrição para a concentração e para o desempenho que ela vai ter, e para o comportamento que ela vai ter também. E aí a gente pode extrapolar isso, pensar, por exemplo, nas crianças autistas, porque hoje a gente ainda tem o autismo crescendo muito em todo o mundo, a gente tem as crianças alérgicas, tudo isso passa pela realidade da escola, que que é inclusão, e não só da escola, tabernada, das igrejas, quantas vezes você vai numa igreja, seja lá qual igreja for, e a criança sai com um pacote de bala, é inaceitável, eu tenho pacientes, por exemplo, com alergias, crianças que reagem a corantes, e reagem mesmo, IgE mediadas, crianças que podem ter até anaflaxia, e que elas têm que ficar a margem às vezes dentro de uma igreja, porque elas estão, está todo mundo recebendo aquilo ali que ela não pode, então não é, não é, eu já tive embates nesses ambientes por conta disso, não é inclusivo, mas não é só que não é inclusivo, não é o ideal, que mensagem nós estamos ensinando para essas crianças, eu posso presentear, nós viemos de uma geração, eu nasci em 1980, em que a gente dá todo o consolo com açúcar, uma geração de pais que foram bombardeados pela indústria que queria vender o suco no pacotinho, o biscoito recheado, nós somos frutos dessa geração em que a fórmula infantil se dizia tão boa quanto o aleitamento materno, hoje a gente está num processo inverso, é o contrário disso, hoje a gente quer o que é mais natural, aí você pensa, a criança autista que passa um dia e uma semana inteira fazendo terapias que são incríveis e que tem que fazer mesmo e o lixo que às vezes ela está comendo em casa, então ela faz todo um acompanhamento multiprofissional, mas ela não vai no nutricionista, é um absurdo, não existe, não existe um acompanhamento clínico para uma criança autista sem o profissional nutricionista, não pode existir, o nutricionista tem que estar nesse lugar, sabe por quê? Porque as terapias são incríveis, muitas vezes eles vão precisar de tratamentos médicos, de medicamentos, de estímulos, isso tudo é incrível, mas qual é o combustível que está nessa Ferrari? Se eu tenho essa criança comendo corante, açúcar, lixo, eu altero toda a microbiota intestinal dela, ela é uma criança que é mais suscetível que alguns estímulos que para outro talvez não fossem tão ruins, para ela vai ser demais, ela não vai dormir, é inflamada, criança inflamada, alérgica, porque muitos deles são alérgicos, e olha, a gente fala de tudo dessa criança, de que ela é comportada, mas o que ela come ninguém vai olhar? Isso é de uma ignorância, isso é tão ultrapassado, e ainda tem gente que fala que é modismo, falar de nutrição, por exemplo, no contexto do autismo, e aí eu falo para os meus alunos quando eles ouvem isso, é um atestado de ignorância, quem fala isso está assinando o seu atestado de ignorância, porque eu estudo por artigos que eu leio no PubMed, que é o maior portal de pesquisas científicas no mundo, qualquer pessoa pode acessar, então se eu posso acessar isso, o colega nutricionista pode, o colega pediatra pode, o neuro pode, todo mundo pode estudar, porque a nutrição está na base da vida, não fui eu que inventei a nutrição, foi Deus. E parece que a gente passou a descascar menos e desembrulhar mais, abrir mais, então assim, a gente até comentou assim, falou, ficou refletindo, poxa, a pessoa se preocupa com a roupinha que vai sair da maternidade, o enxoval, o chá de bebê, mas a preocupação da gestação, da alimentação, dos suprimentos quando é necessário também, vitamina D, enfim, isso também é uma coisa que chega muito ali para você, a questão da hora durante a gestação ali, a preocupação do que a gestante naquele período está consumindo, porque isso vai influenciar na sua gestação e também depois no leite que vai ser absorvido por essa criança. Exatamente, nós estamos vivendo uma sociedade de valores invertidos, a verdade é essa, eu não vejo nenhum problema na grávida fazer um ensaio incrível, eu não vejo nenhum problema dela fazer a viagem para trazer um enxoval, eu acho isso chique, lindo e maravilhoso, desde que ela não negligencie, não substitua aquilo que é realmente importante, porque para um bebê, essa criança, quando ela tem ali oito, nove anos, não vai fazer nenhuma diferença na vida dela, a roupa chique que ela saiu da maternidade, mas o suplemento que a mãe dela não tomou quando precisava tomar, vai fazer diferença, vai ter impacto cognitivo, existem trabalhos, Bernardo, que mostram para a gente, tem uma publicação que eu gosto muito desde 2016, que mostra lá o corpo humano sendo formado, e quando há uma carência, uma transmissão inadequada de nutrientes da mãe para esse feto, por vários motivos, inclusive alimentação também pobre, ou por carência mesmo econômica, ou por estar faltando vitaminas que deveriam ser suplementadas, ou uma alimentação mais saudável, que essa criança vai ter menos néfrons, que as células lá no fígado dela, no pâncreas, essas células elas vão ser alteradas na formação porque faltou nutriente, e ainda tem gente que vai pagar milhões para fazer a maquiagem bonita, o vídeo maravilhoso, e não tem nada errado disso, mas que quando fala, vai no bom nutricionista, vai no bom ginecologista obstetra, faça o exame que você precisa, compre o suplemento que foi indicado para você da melhor qualidade, se você tem condição para isso, ela fala, ah, mas não isso, vou gastar com isso, mas será que isso é modismo? E as pessoas não entenderam que o nutriente é fundamental para a formação dos órgãos e tecidos, para todo o desenvolvimento, o estresse, muito importante a gente falar de estresse, tem mulheres que estão lá passando uma gravidez de estresse, fazendo reforma e isso e aquilo, o estresse é muito prejudicial, o estresse excessivo é muito prejudicial para o feto, talvez esteja na hora, talvez não, com certeza está na hora dos valores serem repensados e dessa grávida estar comendo comida de verdade, saudável, desse marido apoiar de verdade, dessa sociedade parar de julgar pela internet, pela foto de milhões e começar a olhar os valores que vão impactar a saúde dessas crianças, é só assim a gente vai ter uma geração mais saudável, só assim. Não, você falou, e também isso é muito curioso, como a gente distorceu as coisas de às vezes médicos ou a gente, as pessoas compartilhando uma criança obesa, o que você vai esconder da situação, sabe, glamourizando aquilo ali, eu acho isso assim, toda vez que chegar um conteúdo, também quando eu estava aqui com a Psymama, ela também falou assim, nossa, já vi criança passando por uma questão psicológica, sofrendo uma agressão psicológica muito forte, as pessoas achando engraçado e compartilhando, então a gente tem que parar de romantizar, de achar engraçado uma coisa que é séria e que a gente devia dar um basta nisso, quando chegar até a gente não compartilhar, enfim, falar que, olha, isso aqui não é pra mim, isso aqui não, esse não é o caminho, muitas vezes a gente está distorcendo as coisas, chegam esses conteúdos, o tempo todo, pra mim, então, chega o tempo inteiro, eu nunca também, eu falo pros meus alunos que se eu ouvir um vídeo de uma criança obesa, sendo, onde os adultos estão fazendo brincadeira com a obesidade dela, se eu ver eles curtindo lá, eu vou lá brigar com eles, porque é uma, é louco isso, é louco, a gente vê hoje um crescimento muito grande nas redes, dessas crianças obesas, que são muito talentosas, a obesidade, em nada vai fazer com que elas sejam menos talentosas, pessoas que devem ser amadas, acolhidas, não é sobre um valor dela por ser obesa, mas é sobre a obesidade ser uma doença, obesidade é uma doença, seja na infância, seja na vida adulta, a obesidade é doença, e a gente não pode aplaudir a doença, a gente pode aplaudir o talento da criança, mas não fazendo chacota e usando a doença dela como um mérito, porque ela sabe o que ela está sofrendo, e talvez, até ela ainda não saiba, porque graças a Deus a gente luta e contra o bullying, apesar de que elas sofrem muito bullying, elas têm mais chances de ter depressão e outras questões, outros transtornos emocionais, mas para além disso, ela está sofrendo metabolicamente, mesmo que ela não saiba, porque a obesidade instala um processo inflamatório, existe uma produção de hormônios estrogênios, como os disruptores também, mas existe uma cascata hormonal e por isso, às vezes, o menino obeso fica com mama, com aquele aspecto do corpo diferenciado, porque toda essa produção hormonal, ela vai deixar marcas. A obesidade infantil, Bernardo, eu não tenho dúvidas, é a maior tragédia desse e dos próximos anos, desse tempo que nós estamos vivendo e das próximas gerações, porque um adulto obeso, imagina um adulto que ficou obeso ali com seus 50 anos, 60 anos, ele vai pagar um preço ali na frente, só que a criança obesa, ela já está pagando o preço, o preço da infertilidade, o preço do risco aumentado para câncer, para diabetes, para esteatose hepática, eu tenho vários pacientes no consultório muito novos com gordura no fígado, que é a esteatose hepática, síndrome metabólica, crianças que estão sofrendo, crianças que às vezes não conseguem levantar o rosto para olhar para a gente para falar, porque elas estão emocionalmente também destruídas muitas vezes, e aí você vê às vezes um pai, uma mãe, fazendo chacota, brincando com a obesidade do filho, ganhando like, ganhando muitos seguidores, essa criança sendo patrocinada, essa criança recebendo, essa família recebendo dinheiro para um incentivo da obesidade, às vezes brincando, ah, você vai no seu nutricionista, você vai dizer o que para ela, que você está comendo esse fast food, isso não é motivo de brincadeira, obesidade é doença, tem que ser encarado como algo sério, e os desdobramentos, porque se a gente está falando de epigenética, se a gente está falando que o que acontece no útero já vai repercutir até três gerações, imagina o que acontece com essa menina, esse menino que já vem de um processo de uma vida inteira de inflamação, as doenças crônicas já estão ali, os descendentes deles já tem muito mais chance de ter doenças, só que aí vai virando uma cascata, junta isso com os disruptores, com as outras questões, com as questões sociais, emocionais, e nós estamos vendo as próximas gerações adoecendo, e o que nós estamos fazendo. E é muito forte, porque a gente falando disso, da criança na internet, a gente também fala das telas, dessa epidemia também, das telas para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, como é que é essa visão, porque também está ligada ali a má nutrição e tela, além de outras coisas que causam, como é que esses problemas chegam para você e as pessoas compartilham? A gente tem as questões das telas, eu acho que a gente pode falar em vários aspectos, um deles é dessa família que não se reúne mais à mesa para comer, porque hoje é comum se você for num hotel, em qualquer lugar, você vai ver as famílias sentadas à mesa, cada um numa tela, a mãe numa tela, o pai numa tela, a babá numa tela, a criança numa tela, essa é a real, essa é a realidade que a gente vive hoje. Então a gente tem, você imagina, o que essas crianças vão conversar com os filhos deles? Não há um diálogo em volta da mesa e a mesa é esse lugar que na nossa casa ela é um altar de adoração, a mesa é um lugar que Deus fez para a gente sentar, olhar um no olho do outro e conversar, contar como foi o dia, só que as famílias estão perdendo isso, as famílias estão perdendo isso, as crianças não têm esse modelo em casa, muitas vezes de pais que nem chegam para comer em nenhum horário do dia, nem nos finais de semana, nem quando poderiam estar, estão de fato, ou quando eles estão fisicamente presentes, emocionalmente eles estão distantes. É um desafio para todo mundo a questão das telas, acho que é a questão da concentração, esse hiperestímulo que essas crianças recebem desde muito novas, então a gente tem recomendações da Academia Americana de Pediatria já há tanto tempo, de até os dois anos não da tela e depois com limite, com supervisão, mas essa não é a realidade das crianças no mundo hoje, então todos os aspectos emocionais, culturais, as questões da concentração também, mas a gente para além disso a gente pode trazer outras questões, porque muitas dessas crianças dormem muito tarde, porque elas ficam ali com aquele estímulo cerebral da luz e não vão produzir melatonina como deveriam produzir e tem um tempo mais demorado para conseguir atingir o sono e isso desencadeia uma série de questões metabólicas, inclusive com impacto no crescimento, inclusive o hormônio de crescimento é produzido com picos em horários noturnos em que você está realmente em sono profundo, só que essas crianças estão indo dormir meia noite, uma hora, eu já tive paciente no meu consultório, Bernardo, que a mãe dizia, eu não sei a hora que ele dorme, porque eu vou dormir e ele fica na tela, eu já ouvi isso muitas vezes, essa é a realidade de muitas famílias, os pais não param para pensar nem nas questões metabólicas, a criança que fica, que dorme menos, ela também aumenta muito, ela tem um risco aumentado de obesidade muito grande, a privação do sono metabolicamente gera mais fome e ninguém que está com privação de sono tem fome de alface, é fome de carboidrato, tem estudos que mostram isso, comprovação científica disso, então olha bem, uma questão que é o excesso de telas trazendo aí vários desdobramentos no âmbito familiar e isso está contribuindo e a gente poderia falar também para a questão das ondas eletromagnéticas, a gente poderia falar das grávidas que estão com o celular coladinho ali na cabecinha do feto colado na barriga e não estão pensando que esse cérebro está sendo desenvolvido, é muito assunto sobre telas, Bernardo, mas esse é um ponto que a sociedade precisa encarar, a tela virou um cala boca, um sossega menino, que preço a gente quer pagar pela maternidade, que preço a gente escolhe pagar quando a gente escolhe ter um filho, nós estamos vivendo uma geração hoje de pais que eles querem ter filhos para fotos bonitas no Instagram, só que ter um filho requer um cuidado de dia e de noite, requer um investimento, o filho modela a gente e esse modelar, ele passa por questões de comportamento, pelo que a gente come, o filho vai comer o que você come, então a gente precisa de pais hoje que queiram ser pai e mãe de verdade, abraçar o filho, acolher o filho, ouvir o filho dormir, colocar para dormir, contar a história, são questões que estão se perdendo, mas que a sociedade está pagando preço alto. Depois a gente tem esse preço altíssimo na questão da saúde pública, enfim, da doença, uma sociedade que consome muito remédio, que está sempre adoecendo cada vez mais, mas aí vem um trabalho interessante que veio, que é modificar também e ampliar para os profissionais da área da saúde, você, quando você veio da primeira vez, não tinha indo ao Instituto Andréa Flix, como é que surgiu isso, como é que veio esse Instituto? Verdade, quando eu vim a primeira vez, eu já trabalhava, já tinha uma pós-graduação, mas eu trabalhava num modelo de parcerias e o Instituto veio de uma visão mesmo que Deus me deu, não como um negócio, mas como uma missão e também como um negócio, claro, em concentrar, a minha ideia é nesse Instituto concentrar tudo o que eu faço em termos de cursos, pós-graduações, palestras, lançamentos, os livros, enfim, e eu venho trabalhando para isso, eu lancei o Instituto Andréa Flix no dia 13 de fevereiro de 2023, não tem tanto tempo assim, mas uma empresa que já nasceu com um nome, com a minha história, as pessoas me pediam isso, eu me lembro uma vez uma pediatra que falou para mim assim, sem saber de nada, ela disse assim, Andréa, e eu estava preparando para lançar o Instituto, ela disse assim, eu quero muito fazer sua pós, mas eu quero fazer uma pós no seu Instituto, que tenha o seu nome, e isso é fruto de tudo o que a gente está falando aqui, fruto de um trabalho muito sério, de muita relevância, de muito tempo de mercado, de um zelo muito grande pelo meu nome, mas eu uni tudo no Instituto, então eu comecei com a minha pós-graduação, que eu já tinha em outro modelo, e aí trouxe para o Instituto online, hoje a gente já tem várias turmas, eu gosto muito da interação, então é uma marca muito forte do Instituto, e é só para você ter uma ideia, a gente começou em 2023, agora a gente já tem vários cursos de pós-graduação, além da nutrição materno-infantil, um curso em saúde da mulher e fertilidade, que é o único do Brasil que tem essa visão, nós já temos uma pós em dificuldades alimentares, já em seletividade alimentar, com uma visão totalmente clínica, o que acontece, o mercado, eu lanço, tudo o que eu lanço é fruto de tudo o que eu estudei, com toda a minha prática clínica, e tudo o que eu conheço desses profissionais que estudam comigo há muitos anos, porque eu tenho cursos online há muitos anos, enfim, congressos há muitos anos, então, o que eu faço? Eu não vou lá e lanço só uma pós em dificuldades alimentares, não, eu vou trazer uma pós em dificuldades alimentares na prática clínica, funcional, com terapia alimentar, mas pensando na criança como um todo, não é só ir lá, dar um diagnóstico ou fazer um protocolo, tem muito mais coisa por trás, e aí isso traz uma excelência, porque o médico, o nutricionista, o profissional da saúde que estuda no Instituto Andréia Fricks, ele nunca vai se formar e ser mais um, ele pode ter até um curso no mesmo segmento que o cara lá, o concorrente tem, mas o nosso curso é diferente, a nossa visão é diferenciada, a gente preza pela interação, todos os meus professores, eles são experts naquilo que eles falam, são professores que atendem, os melhores professores estão comigo ali no Instituto, eles são os autores dos livros, mas também são os caras que já atenderam 10 mil, 20 mil pacientes, então eu levo para falar no Instituto, quem tem propriedade do que fala, e não o professor que tem que ocupar uma grade e entregar um conteúdo, a gente traz muita abordagem prática, eu entro nas aulas, eu estou ali junto, são 8 turmas, eu vou passar em um momento em cada turma ali, eu vou entregar uma palavra para eles, para edificar a vida deles também, porque eu entendo que sucesso, não é só você ter bons resultados no consultório, eu falo que ter bons resultados no consultório é o ponto de partida, eu tenho que ter bons resultados no consultório, mas eu tenho que ter uma família bem sucedida, eu tenho que deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, quantos profissionais da saúde hoje estão tirando da própria vida? Eu tenho que deitar minha cabeça e dormir em paz, eu tenho que ter uma família estruturada, então eu costumo falar que o IAF, que é o Instituto Andréa Fricks, é um compilado, nós estamos juntos, profissionais da saúde que querem e estão fazendo a diferença nessa geração, que sempre foi o meu slogan, e eu falo que o IAF é sobre famílias restauradas que vão restaurar outras famílias, esse pediatra, essa pediatra, esse obstetra, essa nutricionista, ele tem que ter a casa dele bem cuidada, ele tem que por dentro estar muito bem para alcançar outras pessoas, e aí foi um sucesso imenso, já estamos fazendo o IAF Conference agora, já indo para o 2025. A gente está em 2024, ano que vem, 2025, vai ter um congresso incrível, eu olhei o site, fiquei assim, caramba, vai ser um negócio grandioso, bonito, vai acontecer em São Paulo, vão ser três dias, é isso mesmo? Como é que é esse evento? Esse evento se chama IAF Conference, que é o conference, é o grande congresso, o grande encontro do Instituto Andréa Fricks, eu fiz, esse é o meu oitavo evento, é o terceiro IAF Conference, eu já estive em outros modelos de congresso, sempre fiz em São Paulo, eu fiz o primeiro IAF Conference em São Paulo, 2023, 2024, esse ano, a gente fez um evento já com o dobro de participantes, e nós esgotamos todas as vagas, antes de anunciar qualquer tema de palestra, eu não tinha anunciado nenhuma palestra, nenhum tema, e não tinha mais vaga presencial, e para 2025, nós vamos para Alphaville, para um hotel maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, e nós vamos dobrar o número de 2024, 2024, 2024 foi o dobro de 2023, 2025 vai ser o dobro, e assim por diante, essa visão que eu tenho, o que eu fiz? Eu juntei tudo o que a gente estuda e pratica e faz em um congresso, então não é um congresso só sobre saúde da criança, ele é sobre saúde da mulher, fertilidade, saúde da criança, nutrição materno infantil, e eu trabalho, uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar desde o início da minha carreira, a questão da alta performance, de você ser bem sucedido na sua vida, e nos seus negócios também, então a gente tem os maiores speakers, as pessoas que são maiores referências no Brasil e no mundo, estão com a gente lá, o evento começa numa quinta-feira, a tardezinha, então às 18 horas a gente faz um curso pré-congresso, e na sexta e no sábado o dia todo, começa às nove da manhã, vai até às sete e meia da noite, oito horas, é uma imersão, e a gente recebe ali profissionais da saúde do Brasil inteiro que estão posicionados, eu digo assim, Bernardo, existe, eu sempre digo, sempre disse que há um clamor nessa geração, um clamor por saúde, por afeto, por famílias sentadas à mesa, por pais presentes, por pessoas conectadas, por estudos de qualidade, por pessoas que estudam e aplicam isso para os seus pacientes, existe um clamor nessa geração, se eu for olhar as estatísticas, científicas, a gente, é muito avassalador o que está por vir, é muito triste o que está por vir, porque a gente tem projeções científicas de 2050, cerca de 40% da população mundial sem fértil, é muito grave, o autismo nos Estados Unidos, a gente já tem dados do CDC 2023, 1 para 36 meninos de 8 anos, basta a gente olhar nas escolas dos nossos filhos, na rua, na família, a gente vai ver que está aumentando, são muitos fatores envolvidos, claro que são fatores genéticos, epigenéticos, ambientais, muitas questões estão envolvidas, mas eu não posso como profissional da saúde falar assim, está aumentando, deixa eu aumentar, realmente o número de mulheres que sofrem aborto está aumentando muito, deixa, a endometriose está aumentando, deixa, não, eu não posso, eu não posso ser uma profissional da saúde que não está ali lutando, amando essas pessoas e falando assim, olha, eu estou posicionada lutando contra isso, nós sabemos do ponto de vista científico, tudo que está projetado para os próximos anos, mas eu sei que eu sou uma profissional da saúde que eu posso fazer a diferença numa família, eu posso fazer a diferença numa criança para que ela não seja uma estatística de infertilidade no futuro e o IAF, o Instituto Andréia Fricks é o lugar deste profissional posicionado e no IAF Conference que é o nosso grande encontro, a gente faz esse posicionamento mesmo, a gente tem até grito de guerra, maravilhoso, porque eu fico imaginando assim, eu estava aqui pensando porque assim, muita gente quer ser atendido pela senhora, a gente fala assim, doutora, eu quero você, mas você não tem agenda para todo mundo, não tem como, e aí você está mudando uma geração de profissionais que vem com essa identidade, que vem, vamos falar assim, com o seu DNA, que vem trazendo isso, que fala assim, poxa, então esse profissional passou pelo Instituto Andréia Fricks, ele tem essa mentalidade, ele estudou, olha como é que essa profissional que eu queria muito, tem outros profissionais tão próximos ali, então acho que tem uma geração de profissionais da área da saúde trazendo esse olhar, esse cuidado, que aí, porque muitas vezes falam isso, é difícil ter acesso, sua agenda lotada e tal, mas aí que vem a propagação de muitas Andréias, muitas Marinas sendo transformadas, através desses outros profissionais que estão propagando a sua voz, a sua fala, o seu ensinamento, acredito eu, tem uma visão de fora, que não sou da área da saúde, observando assim. Exatamente essa a proposta, eu podia ter escolhido dar um rumo diferente à minha carreira, eu podia ter escolhido crescer sozinha, ser uma grande referência, atender crianças do Brasil, cobrar o valor que eu quiser e ter os pacientes, mas eu nunca foi só sobre mim, eu sempre entendi que esse trabalho de sucesso, ele vem de um propósito, e eu sempre entendi que se eu trouxer o profissional comigo, eu vou alcançar essas famílias, quantas pessoas eu posso atender, mas quantas pessoas, todos esses milhares de profissionais podem atender, sempre tive essa demanda, o meu consultório sempre foi muito cheio, eu sempre trabalhei, desde 2020 veio a pandemia, atendimento online, a minha agenda encheu para dois anos, quando eu me assustei eu já estava com a agenda para 2021 cheia também, mas eu sempre entendi que eu podia capacitar esse profissional para esse profissional atender, então hoje eu tenho meus mentorados, que é um grupo que eu atendo, que eu acompanho muito de perto, então eles são certificados pelo método Andréia Fricks, e eles são treinados, acompanhados por mim, então eu encaminho esses pacientes para eles, mas todos os profissionais que fazem os meus cursos e as minhas pós, eles estão capacitados para atender da melhor maneira possível, e é muito legal isso porque há muitos anos eu recebo no Instagram assim, doutora, me indica um pediatra que atende na sua linha, me indica uma nutricionista que atenda na sua linha aqui na minha cidade, e quantas vezes eu não tinha para quem indicar, então realmente nós estamos fazendo esse exército, essa família que atende a população, e assim, os meus alunos hoje estão escrevendo livros, os meus mentorados lançam livros, se tornaram palestrantes, eu sou uma pessoa, mas eu posso ter 10 mil profissionais, e isso é imparável, isso é imparável, eu sinto que existe nós nesse projeto que tem a benção de Deus, uma força muito grande, é imparável, o cara pode torcer o nariz, quem acha, essa menina me ensinando, quem está nutricionista, ele pode falar o que for, é imparável, é imparável porque é verdadeiro, é imparável porque é com excelência, é sério, faz a diferença, essas pessoas são impactadas, eu não coloco muito nas redes depoimentos assim, eu tenho muitos depoimentos muito fortes, os meus mentorados, eles são transformados, eu não vendo isso como um, a gente coloca um depoimento ou outro, mas isso não é nada perto do que a gente recebe, porque eu sei a força que está por trás de tudo isso, e eu sei que essa pessoa que é impactada e transformada, ela vai fazer a minha propaganda porque ela quer ver o outro transformado, não é porque eu chamei ela para me fazer propaganda, eu não peço ninguém para fazer propaganda de tudo isso, mas uma família transformada, Bernardo, essa mãe, ela vai num grupo de WhatsApp, ela quer que as outras mães sejam, se ela for uma pessoa do bem, ela vai querer, então o bom profissional ele tem lugar, mesmo que às vezes a gente pense assim, poxa, ainda tem uma resistência tão forte contra, por trás, de dizer que é modismo, de dizer que isso, tem um ciúme, uma vaidade tão grande por trás, mas nós estamos muito acima disso, nós vivemos por um propósito, não é sobre a vaidade, se o outro falou qualquer coisa sobre você, o problema é dele, siga o seu caminho, fazendo com ciência, com seriedade, que você vai, e a família vai te encontrar, não vai haver mais lugar para o profissional desatualizado no futuro, não vai, se Deus quiser, haver mais lugar para aquele profissional do passado que achava que ele era Deus e que aquela mãe podia ficar ali, humilhada ali abaixo, como eu passei com a minha filha, quantas vezes eu fui humilhada? Uma mãe que estava ali sofrendo, com uma criança que podia morrer a qualquer momento, quantas vezes eu fui humilhada por grandes profissionais, com grandes títulos, que achavam que eu era uma qualquer, que eu estava ali, não, eu era uma mãe lutando pela vida da minha filha, e hoje eu sou esse grande profissional que acolhe, que ama, que abraça, que fala assim, olha, eu sei que está acontecendo isso, mas eu estou aqui para te ajudar, eu não vou soltar a sua mão, e eu ensino isso para os meus alunos, então essa rede é imparável. Porque a gente sempre teve essa visão em uma educação, em uma geração que cresceu botando o profissional da saúde num pedestal e o que ele falasse, a gente tinha que aceitar, não questionar e ficava naquela dúvida, mas hoje com acesso à informação, a gente vê que a gente pode ser acolhido por um profissional de saúde que vai entender a nossa dor, que vai entender o que a gente está passando, vai ter um olhar empático, vai trazer e vai cuidar também daquele momento tão difícil também, entendendo, respeitando a nossa fé, porque é muito difícil você passar por problemas e ainda ter a pessoa com aquele olhar de julgamento, não acolhedora e você fala isso também porque tem no seu documentário você fala que naquele momento ali você até escreveu coisas que não eram para ser feitas com a sua filha e sua vontade não sendo respeitada, então assim, é muito difícil, mas a gente está vendo aqui uma transformação, uma transformação de geração, transformação de profissionais que são muita gente, não só para quem está novo do mercado, acabou de se formar, mas gente que já está ali há algum tempo que busca se atualizar, busca também encontrar que assim, peraí, eu estou aqui há muito tempo nessa área, deixa eu encontrar coisas importantes para absorver, então acho que chega depoimento para você de vários níveis, não só do profissional jovem que acabou de sair da universidade, mas também de quem já está no mercado e quando encontra ali tem a oportunidade de estar fazendo uma pós e estar no seu instituto, também trazer, tem esses dois lados também? tem, eu tenho uma mentorada, por exemplo, que ela tinha já 30 anos de pediatria quando ela veio fazer a mentoria comigo e ela fala, André, você mudou a minha vida, eu sou outra pediatra hoje, eu já trabalhava dando plantões, bem sucedida, mas eu enxergo a pediatria hoje com um olhar que eu não tinha antes, não me ensinaram, eu tenho alunos e mentorados ginecologistas e obstetras que falam que nunca estudaram sobre epigenética, pessoas que se formaram nem há tanto tempo, jovens, então é uma mudança de um cenário completo, o profissional tem que sair desse pedestal, o médico, a gente tinha muito essa coisa da vaidade médica, eu passei, eu sofri muito isso como mãe da Marina, no livro eu falo as iatrogenias, quando você está com um paciente internado por uma doença, mas ele não morre da doença, ele morre de uma complicação por erros que aconteceram, seja da equipe médica, da equipe de enfermagem, a minha filha passou por isso, a minha filha morreu de uma infecção generalizada, uma sepsemia por várias questões de iatrogenias, inclusive como você cita aí, de questões que eu sabia como enfermeira que clinicamente ela não poderia passar e que ela foi submetida por protocolos, e isso não foi uma vez só, mas acabou culminando com a morte dela também, e embora eu não tenha nenhuma dor sobre isso mais, nenhuma mágoa sobre isso, porque eu entendo que a nossa vida está nas mãos de Deus e houve todo um por trás e um sentido, talvez, se é que a gente pode dizer isso, com a minha humanidade, é um pensamento que foi curativo, curador para mim, mas a gente precisa lutar contra isso, qualquer profissional soberbo, se ele for médico, se ele for nutricionista, se ele for dentista, ele vai errar muito, uma mãe simples, uma mãe que talvez não saiba nem ler, quando ela senta e fala para você do filho dela, você tem que ouvir, é isso que eu ensino no IAF, você tem que ouvir, sabe por quê? Porque essa mãe já te dá toda a clínica da criança, ela vai te dizer, eu vou falando, eu vou até me arrepiando aqui, ela vai te dar o caso completo, ela vai dizer o que faz mal a ele sem saber, ela não é médica, mas ela vai te falar tudo e se você for um bom clínico, você vai ler o que ela está falando e você vai fazer um bom exame físico e você vai matar a charada, o problema é que já existiram e eu espero que seja instituição isso, a gente sabe que ainda existem muitos profissionais tão soberbos que eles pensam, quem é essa mulher aqui, quem é essa Mariazinha aqui falando comigo? Quem fez o pós-doc em Harvard fui eu e aí ele se perde na soberba dele e com isso ele acaba tirando vidas ou abreviando vidas, então está na hora da gente dar um sacode na sociedade mesmo, eu não quero que qualquer profissional venha estudar no IAF não, eu quero que venha estudar no IAF os profissionais que querem fazer a diferença nessa geração, que não pega um diploma muito maravilhoso como eu tenho títulos maravilhosos e diga assim, não, eu tenho esse título, eu sei tudo, não, nós não sabemos tudo, nós estamos aqui para estudar e nós precisamos ouvir o que essas crianças estão dizendo, às vezes a criança está dizendo, essa geração está pedindo socorro, eu tenho uma pós em dificuldades alimentares, eu atendo muito, atendi muito crianças seletivas e as maiores referências nessa área são professores da minha pós e assim, Bernardo, quantas vezes a dificuldade alimentar da criança ou a seletividade alimentar é apenas, e não é pouco, um pedido de socorro? Quando você vai investigar a clínica, você vê que essa criança está pedindo socorro, ela não está comendo para manifestar algo muito mais grave que está acontecendo com ela, que pode ser uma questão orgânica, mas pode ser uma questão familiar, uma questão social, comportamental e eu já tive com grandes profissionais que eu viajo no mundo e conheço pesquisadores que diziam para mim assim, nós temos o protocolo da criança seletiva e aí eu perguntava num debate científico, num congresso, mas e aí, como que vocês investigam da onde veio isso? Não, nós não investigamos, nós estamos aqui para fazer o protocolo, a gente aplica o protocolo e vai ver se essa criança vai entrar na estatística de quem vai comer ou não vai comer, eu não aceito isso, existe um por trás, existe um por trás, nós temos que averiguar até o ponto final, até descobrir de onde veio tudo isso e é esse tipo de profissional que se Deus quiser vai ser o profissional do futuro, quem cruzar os braços vai ficar para trás, porque a nossa mãe que a gente atende hoje, a mãe dessa criança ela lê o artigo, ela lê os meus livros, ela lê os livros de outros profissionais, ela está na internet, ela tem conhecimento, então ou a pessoa acorda ou ela acorda, porque senão ela vai ficar para trás. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui pela segunda vez, que honra ter você aqui, acho que assim, para mim é um presente, eu fico muito feliz, deixa aí o microfone à vontade de você falar o que você quiser, fica à vontade, aqui o podcast é seu. vou falar mais uma hora, Brasil. Fica à vontade, maravilhoso. Eu desejo tudo de melhor para você, fico muito feliz em ver o seu crescimento, fazer parte da sua história, a história de um bom comunicador, de um excelente comunicador que está impactando vidas, quando você me traz aqui e outros grandes profissionais, você está abrindo as portas para que a nossa voz seja ouvida e que mais famílias sejam alcançadas. E talvez essa mãe que está lá ouvindo um podcast, lavando uma louça, vai falar, meu Deus, olha quanta coisa eu podia fazer mudar na minha própria casa. Então, eu quero te agradecer, desejar que você cresça muito, muito mais nesses próximos anos e a sua voz seja ouvida e que as pessoas que estiverem aqui com você sejam sempre porta-vozes da saúde, do amor. E quero dizer para quem está assistindo o podcast, para compartilhar esse conteúdo, se serviu para você, não retenha, o bem precisa ser compartilhado, quantas mães estão aí precisando ouvir, quantos profissionais estão precisando ouvir. Então, que o bem que você está recebendo aqui, você não retenha. Fazer a diferença nessa geração, Bernardo, não é só para o médico, para o nutricionista, para mim e para você, é para quem está assistindo. Tem tanta gente na internet hoje compartilhando coisa que não presta, tragédia, notícia ruim, quando poderia estar na internet compartilhando o que é bom. Então, seja você um canal de transformação para o seu filho, para o seu marido, para a sua casa, para a escola do seu filho, manda o link lá no grupo do WhatsApp, em vez de mandar fofoca, manda coisa boa. Entenda que você não está aqui por acaso, eu creio que nós não estamos aqui por acaso, nós não estivemos juntos por acaso, há um propósito. Eu falo que desde que eu entendi que a minha vida tinha um propósito e por isso eu não morri de sofrimento quando eu tive a minha filha, esse propósito que me levantou da cama, desde que eu entendi isso, a minha vida tomou um novo rumo, hoje eu vivo por esse propósito e eu quero que quem está nos ouvindo, às vezes uma mãe também que sofreu, perdeu um filho, ou teve vários abortos, ou está em depressão por qualquer motivo que seja, por questões orgânicas, que você entenda, eu estou aqui bem, estou viva, estou multiplicando, usei essa minha dor para ser um canal de cura para mim e para outras mulheres e você pode também, não desista, há um propósito para a sua vida e nós vamos juntos fazendo a diferença nessa geração. Muito obrigada, Bernardo. Eu que agradeço. e você que chegou até aqui, vou deixar linkado aqui na descrição as redes sociais da doutora para você já seguir, já saber das agendas, do conteúdo dela e é claro, se inscreve no nosso canal e também curte, compartilha, vamos ajudar para espalhar mais conteúdos assim para mais pessoas. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho